Você acompanha na edição de hoje do Nazaré Notícias. Como equilibrar o orçamento com os gastos de alimentação? O Brasil terá 63 milhões de pessoas acima dos 60 anos até 2050. Lixo nas cidades traz prejuízos ao ambiente e à população. 80% das lombadas de Belém são irregulares. O FPA desenvolve pesquisa para aumentar produção de corantes naturais. A beleza do Mangal das Garças atrai visitantes. E no quadro de direitos, o advogado Paulo Barradas fala sobre o estacionamento em vias públicas. Hoje é quarta-feira, 19 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Iniciamos a edição de hoje falando de alimentação. A família brasileira compromete cerca de 40% dos gastos mensais com o supermercado. Veja nesta reportagem o exemplo de donas de casa que conseguem equilibrar as despesas. Com tantas opções, o jeito é pesquisar. E não só o local de compra, mas a marca do produto. Esta dona de casa decidiu mudar os produtos de limpeza e o supermercado onde comprava. Economizou 250 reais. Morava no interior, morava em Monte Dourado. Então era eu e minha filha, eu entrava no supermercado e comprava qualquer coisa. E depois eu resolvi fazer mestrado no interior de São Paulo e virei estudante. Então eu saí de um salário que era triplo para viver de bolsa, de mestrado. E comecei a observar o preço das coisas. Às vezes, comprar na feira também é uma ótima opção. E principalmente, evitar o supérfluo. Eu compro só o que é necessário. Só o que é necessário. Estou levando abacate, estou levando um riel de laranja. Aí quer dizer que eu vou comprando as coisas só o que eu vou precisar. Se não precisar, eu não compro. A família brasileira compromete cerca de 40% da renda com a alimentação. Em Belém, o agravante é que os produtos da cesta estão caros. Uma pesquisa do Diese revelou que Belém tem a sétima cesta básica mais cara do país. Nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado foi de mais de 4%. Em fevereiro deste ano, o paraense gastou cerca de 300 reais somente com a alimentação básica. Um aumento de quase 3 reais em relação ao início do ano. Para equilibrar as despesas com o supermercado, Edilene tem uma planilha no computador. Mês a mês, ela compara os preços e escolhe o melhor local para economizar. Faço uma planilha, coloco produto e supermercado. Coloco o valor unitário dele e as marcas que eu compro, as marcas fixas, que eu não vario no mês. Só para ter uma noção de quanto que naquele supermercado está gerando de valor. Quem tem criança em casa deve ter mais cuidado porque sempre gasta mais. Somos cinco pessoas adultas e um bebê. Então, um bebê precisa comer frutas porque já tem sete meses, né? Aí ele se alimenta de banana, de maçã, de mamão, de abacate, essas coisas. Aí vem-se a feira para comprar. Então, a senhora gasta bastante durante o mês só com alimentação? Só com alimentação. E agora vamos falar de saúde. Segundo dados do Ministério da Saúde, 13 municípios do Pará apresentaram e apresentam risco de surto de dengue. Entre os quais apresentaram maior infestação estão Belém, Parauapebas, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia e São Félix do Xingu. Os dados fazem parte do novo mapa da dengue realizado em 1.459 municípios brasileiros. Todas as regiões do país reduziram o número de casos no primeiro bimestre de 2014. O Brasil está ficando mais velho. Ainda segundo o Ministério da Saúde, até 2050 o país será considerado idoso. Haverá 63 milhões de pessoas acima dos 60 anos. Além disso, a população brasileira acima dos 80 cresceu 70% nos últimos 10 anos. O Nazaré Notícias preparou uma série especial sobre o envelhecimento. Na primeira reportagem vamos saber o que tem sido discutido sobre a terceira idade no campo acadêmico. Essa turma mostra que hoje envelhecer é sinônimo de alegria. Também é sinal de paixão. Hoje eu tenho a capacidade de programar o meu futuro, que antes isso não acontecia. Eu achava que eu com 66 anos eu estaria fora descartada, como todas as pessoas dizem que os idosos já são descartados. E hoje eu aprendi na UNITES que eu posso programar o meu futuro e que este futuro já está garantido até meus 85 anos, tintim por tintim. A população idosa no Pará chega a 600 mil e entre eles ainda há preconceitos. O idoso, principalmente aquele que está presente nos nossos grupos, nos grupos de universidades da terceira idade, ele tem uma nova concepção do que é esse envelhecer. Esse envelhecer é entendido como um desenvolvimento, como um crescimento. Eles começam a perceber a velhice como uma possibilidade de mudança, de melhora. Com apenas um ano e meio na universidade, seu José Maria aprendeu seu verdadeiro valor. Ele tem que mostrar, porque ele tem que mostrar que ele é útil à sociedade. Ele não é um ser qualquer, ele fica a marcha da sociedade. Ah, eu estou idoso, vou ficar a marcha da sociedade, deixa o jovem. Não, certo, ele tem que fazer o que faz, ele é útil. A Defensoria Pública do Pará vai exigir capacitação para motoristas de ônibus manusearem os elevadores adaptados para cadeirantes nos transportes coletivos de Belém. A CEMOB informou que ainda não foi oficialmente notificada, mas afirma que exige a capacitação que é oferecida gratuitamente. A capital paraense possui uma frota de 1.860 veículos na região metropolitana, que pertencem a 27 empresas privadas. Mas apenas 65% da frota possui elevador hidráulico. Todas as quartas-feiras, nós recebemos o advogado Paulo Barradas no quadro de direitos. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre estacionamento de veículos em vias públicas, a partir da discussão sobre o trabalho dos flanelíneas. Não é isso, doutor Paulo? É um trabalho que é uma relação, na verdade, muito conflituosa entre flanelíneas e proprietários de veículos. Sem dúvida, uma relação extremamente conflituosa e que às vezes tende a beirar e a enveredar pelo crime, inclusive. Alguns tipos de crime diferentes são observados nessas relações. Doutor Paulo, primeiro, o espaço público, ele é um direito de todos? A utilização do espaço público, como o próprio nome diz, é pública. Ocorre que, em alguns momentos, essa utilização vai se dar de forma especial. Por exemplo, estacionar o carro em via pública. Isto é público e, em regra, deve ser um direito de todos que já pagam para a manutenção daquela via pública. Isso não é verdade, por exemplo, se a residência da frente do local onde está se estacionando for uma garagem, tiver uma garagem frontal. Aí o espaço pode ser usado, mas de forma bastante rápida. Parar, embarque, desembarque e sair em seguida para não atrapalhar de forma alguma, bloquear a garagem. Nesse sentido, como identificar que é uma garagem? Tem que ter aquela placa identificando garagem, alguma coisa nesse sentido, ter um carro? Olha, a placa não é exigível pela lei, mas ter o espaço próprio da garagem, o espaço que caiba um carro. Normalmente se identifica também pela subida que tem ao meio fio e pela desocupação. Então, às vezes as pessoas têm garagem e querem manter essa garagem absolutamente sem ser trancada, absolutamente livre, na entrada e saída. Mas lá dentro da garagem fica tudo ocupado com jogo de cadeiras, como se fosse uma sala, ou seja, um local onde a gente está vendo que ali não vai entrar um carro. Então, é óbvio que essa exigência é desmedida. E aqui em Belém, como infelizmente algumas pessoas têm a cultura ainda muito aquém da expectativa, eu já vi situações de frente de casa que não tem garagem com a placa lá. É proibido estacionar, como se o espaço público fosse exclusivo do proprietário da residência frontal, o que não é verdade. Alguns, inclusive, colocam cavaletes na frente de suas casas, defensas para que o espaço não seja utilizado de forma ostensiva. Isso tudo é proibido, isso tudo aí é um abuso, porque a propriedade do dono da casa vai da entrada para dentro, salvo a exceção da garagem que tem que ficar liberada. Lembrando que você pode participar com a gente pelo 4006-9211, é o telefone que você liga, faz a sua pergunta e o doutor Paulo Barradas dá a resposta daqui. Na verdade, doutor Paulo, também eu queria que a gente comentasse sobre a relação entre os proprietários de automóveis e os flanelinhas. Como eu falei no início, é uma relação conflituosa, mas a partir de que momento é exigido ou é contratado um serviço de um flanelinha? A relação é conflituosa e o Estado normalmente fica alheio a esse tipo de relação, o que também é um absurdo. Ora, o serviço do flanelinha é possível de ser prestado, mas tudo vai da forma que o flanelinha aborda o proprietário. Por exemplo, se eu encosto meu carro num local mais ermo, Belém tem muitas zonas vermelhas, parece que Belém, de uns tempos para cá, virou quase toda zona vermelha, e pretendo que o meu carro fique com um cuidado especial, é possível que eu contrate então para isso, e esse contrato deve ser verbal, os serviços do flanelinha. Agora, esse contrato tem o reverso da medalha. O que acontecer com o meu carro, a responsabilidade é do flanelinha. E aí fica muito difícil apurar isso, porque o flanelinha não tem patrimônio para arcar com os eventuais prejuízos. Se eu peço para o flanelinha tomar conta do meu carro e meu carro é roubado, o flanelinha vai pagar outro carro? Provavelmente não. Então, esses serviços são muito discutidos, essa prestação de serviço é muito discutível, e pior quando essa prestação de serviço é coercitiva. Quando o flanelinha exige, quando o flanelinha, olha, você tem que pagar tanto, se não pagar eu vou quebrar o seu carro. Aí já passa a ser uma coação, já passa a ser um constrangimento ilegal, e isso aí já é crime, aí já é tratado numa outra esfera. Vamos estabelecer dois pontos. Qual é o direito do proprietário de veículo e qual é o direito do flanelinha numa situação dessa? O proprietário de veículo não tem nenhuma obrigação de contratar o flanelinha, contrata se quiser e para os serviços que combinar. O flanelinha não é proprietário do local e se ficar tomando conta do carro, em princípio deve assumir toda a responsabilidade civil por aquele veículo. Se o veículo for danificado ou se for roubado, a responsabilidade será do flanelinha, isto é o que diz a lei. Mas, provavelmente, como não vai ter patrimônio pessoal para fazer jus a esse tipo de pagamento, a situação fica prejudicada. Então, ele se limita mesmo a olhar na prática o que acontece. Nós falamos da questão patrimonial do flanelinha que não tem para custear, na verdade, uma possível irregularidade no carro. Mas, nesse sentido, onde recorrer numa situação dessa? Olha, seria uma questão de segurança pública. Seria uma questão de o Estado tem a obrigação de garantir a minha segurança e isto é uma cláusula constitucional de direito básico do cidadão. Sem segurança eu não tenho cidadania. E se roubar o meu carro de uma via pública é porque o Estado não está me garantindo segurança. Seria um caso até, dependendo da situação, se isso for muito comum, de solicitar intervenção federal no Estado por falta de segurança absoluta. É possível. Então, isso nos remete que, a partir do momento em que eu estaciono, pode ter uma pessoa que, muitas vezes, se desdona de um determinado espaço público. Eu não tenho obrigação nenhuma de remunerá-lo. Nenhuma obrigação. E, se o proprietário se sentir ameaçado, deve imediatamente ligar para 190, acionar a polícia militar e tomar as providências devidas. Porque, se ele fizer algum tipo de ameaça ou criar algum tipo de constrangimento, deve ser feito o procedimento em flagrante naquele momento. A gente volta no segundo bloco, doutor Paulo. Lembrando que você pode participar com a gente, 4006-9211, fazer a sua pergunta, que o doutor Paulo, com certeza, vai responder para você. O avião que transportava uma equipe de profissionais de saúde da FUNAI para uma aldeia indígena de Jacareacanga, no sudoeste do Pará, continua desaparecido. Cinco pessoas estavam a bordo. O piloto, um motorista e três técnicos de enfermagem. As buscas para localizar a aeronave continuam. Segundo a ANAC, a situação do avião estava regular. O bimotor decolou do aeroporto de Itaituba, no sudoeste do Pará, no final da manhã de ontem, em direção ao município de Jacareacanga. E vamos falar de meio ambiente, particularmente do lixo nas ruas. A sujeira indiscriminada nas cidades traz inúmeros prejuízos para o ambiente e para as pessoas. Contudo, para mudar essa realidade, é preciso a consciência de todos. Lixo nas ruas. Dever das autoridades ou de todos. Enquanto fica a dúvida, a cena se repete. Demais, minha querida. As pessoas jogando tudo que é papel na rua. As pessoas não limpam a porta da sua casa. As pessoas não limpam as suas valas. Entendesse? Os especialistas defendem a consciência ambiental a partir de uma cultura de berço. Com certeza. Eu acredito que a consciência ambiental, ela parte da sua casa. No momento que você está conversando com seus filhos, conversando com os familiares, e eles estão simplesmente numa mesa almoçando. E depois de sujar o seu prato, aí você vê quem é que levanta e limpa, mesmo tendo uma doméstica em casa. Quem é que faz isso? Eu acho que começa por aí, por esse microambiente. Mas tem muito pouco ainda. Muito pouco. Tem muito para andar ainda. A sujeira indiscriminada nas ruas fica responsável por uma série de prejuízos. Empobrece a paisagem e é responsável por um grave problema que afeta as cidades, principalmente neste período de chuva, os alagamentos. Os canais transbordam devido a quantidade de lixo. Acontece que esse lixo vai tudo para o bueiro, aí dá enchente, aí alaga tudo. Nesta época do ano é preciso um cuidado redobrado com o lixo. Recado para os cidadãos e para o poder público. Com certeza. E nós vamos falar dos governos de um modo geral. Nós podemos citar o lixão do Aurá. Temos o lixão de aterro sanitário. Eu entendo por aterro sanitário uma área grande que foi preparada para que aquele chorume não vaze para os lençóis. Parece que não é o que está acontecendo. Então, o que eu penso? Para ele, para nós termos a consciência dentro de casa, ensinarmos os nossos filhos a dizer, olha, vidro, coloca aqui nessa vasilha, plástico, coloca nessa. Nós temos que ter uma coleta seletiva de fato. Não é separar e depois vem um caminhão junto a tudo, põe no mesmo lugar, imprensa e leva. E aí, o que eu digo para os meus filhos? Olha, separa. Mas ele vai dizer, o governo não separa, pai. E aí? O que eu vou responder? Mais de 60 mil fiéis e peregrinos lotaram a Praça de São Pedro nesta manhã para audiência geral com o Papa Francisco, que completa hoje um ano de seu pontificado. O Santo Padre dedicou sua catequese a São José no dia em que a Igreja Católica celebra o seu padroeiro. Para o Papa Francisco, a principal característica do Esposo de Maria é ser custódio. Ele falou de São José a partir da perspectiva educativa, porque guardou e acompanhou Jesus no seu crescimento. Em sabedoria, idade e graça. Francisco concluiu sua mensagem ressaltando que José é modelo de todo educador e, em especial, de todo pai. A Igreja de Belém tem novo bispo. Aconteceu nesta manhã, em Vista Alegre do Prata, no Rio Grande do Sul, a ordenação episcopal de Dom Irineu Romã, novo bispo auxiliar de Belém. A solenidade contou com a presença de Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém, Dom Teodoro Mendes, bispo auxiliar, e Dom Vicente Zico, arcebispo emérito. Muitos sacerdotes e fiéis paraenses também prestigiaram a ordenação episcopal. E você acompanha ainda nesta edição, 80% das lombadas de Belém são irregulares. O FPA desenvolve pesquisa para aumentar produção de corantes naturais. Beleza do Mangal das Garças atrai visitantes. E voltaremos a falar sobre estacionamento em vias públicas. Começamos o segundo bloco mostrando uma irregularidade comum nas ruas de Belém. Na região metropolitana, 80% dos redutores de velocidade são construídos pela população. São lombadas que estão completamente fora dos padrões do Código Brasileiro de Trânsito. As lombadas irregulares estão espalhadas por todo lugar, principalmente nas áreas periféricas. Nesta rua do bairro da Cremação, após a pavimentação, a companhia de transportes instalou redutores de velocidade. Mesmo assim, os moradores colocaram uma lombada. Nesta outra, sem fluxo intenso de veículos e com menos de 1 quilômetro de extensão, há três lombadas. A situação segue neste outro trecho. A lombada feita em concreto está se desfazendo e deixando os buracos no asfalto. O morador tenta explicar. O rapaz quebrou isso aí um pouco, tirou mais ela aí. Porque estava muito alto. Estava muito alto. As lombadas são feitas fora dos padrões do Código de Trânsito Brasileiro e viram um verdadeiro obstáculo. Elas nunca são agradáveis para carro nenhum, né? É complicado quebrar o carro. Eu, por exemplo, vou ter que fazer um serviço hoje, marquei, passei, porque o feixe de mole escorregou. O carro está penso. Para os moradores, o que importa é a sensação de segurança. Passava demais o carro rápido, né? Ele é demais criança, muita criança. Correu por isso, corria risco, né? Aí eles botaram. Acharam melhor botar, né? E na busca por segurança, os moradores colocam os motoristas em risco. Na verdade, a população acerta pela segurança, né? Ela quer uma segurança, ela quer circular com uma maior facilidade. E o acesso de velocidade, né? A pessoa acha que a lombada vai resolver. Qualquer sinalização, qualquer pavimentação na via, a primeira coisa é se pensar logo numa lombada. Para dar para reduzir a velocidade. Então, se ela for implantada corretamente, você reduz a velocidade e dá segurança para o morador daquela área. Se colocar irregularmente, você vai causar um acidente. Talvez, em vez de ajudar, vai prejudicar muito mais. Para instalar uma lombada, é necessário protocolar um ofício no órgão de trânsito do município com assinaturas da comunidade. Atualmente, existem pelo menos 100 demandas referentes a lombadas na Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém, a antiga Cetebel. 60 dessas solicitações são referentes ao pedido de instalação de novas lombadas. E 40 para a retirada de lombadas que foram instaladas de forma irregular. Após avaliação, algumas, se forem mesmo necessárias, podem permanecer, mas devem ser adequadas. A lombada é colocada no mínimo 15 metros de um cruzamento. Ela tem uma altura padrão de uma largura de 1,50, que é o mínimo de uma lombada, com uma altura de 8 centímetros. E um tamanho de 3,70 com uma altura de 10 centímetros. Então, se você constrói fora desses padrões, você não está dando segurança nem para o condutor e nem para o pedestre que está andando. Por quê? A função da lombada é para você passar, reduzindo a velocidade, passar de uma forma confortável. Uma lombada irregular, você tem um choque. Você vai danificar o veículo, você pode perder o controle do veículo e causar um acidente com ele próprio e também causar um acidente com quem está na calçada, quem está transitando em uma bicicleta. Além do que o pedestre, o cadeirante, também tem a dificuldade de se locomover para que a lombada seja irregular. A Polícia Rodoviária Federal realiza hoje uma atividade voltada à saúde dos caminhoneiros. A operação acontecerá em um posto de combustível na BR-316, em Benevides. A ação do Comando de Saúde nas Rodovias com os Caminhoneiros realiza gratuitamente exames e consultas com médicos especializados. A campanha tem como objetivo evitar acidentes de trânsito nas estradas. E vamos voltar a conversar com o Dr. Paulo Barradas, que fala sobre estacionamentos em vias públicas. A gente sabe e conversou, Dr. Paulo, que é muito conflituoso. Mas a partir de que momento e o que eu devo fazer para não contratar um serviço de um flanelinha? É só não solicitar. O Código de Trânsito diz que produtos e serviços que não forem solicitados não foram contratados e não devem ser pagos. Se porventura o fornecedor do produto ou do serviço disponibilizou o produto ou serviço, é amostra grátis. Então, flanelinha que chega dizendo, vou tomar conta do seu carro e não pedi nada. Mas se ele quer tomar conta do meu carro, o problema é dele. Eu não solicitei, então eu não devo pagar absolutamente nada. Essa relação, alguns desses flanelinhas, se o Estado for levantar, me parece que vai encontrar possivelmente alguns deles que são foragidos de justiça, que são condenados em outros lugares. Eu já tive a oportunidade de solicitar para o flanelinha, que me exigiu um pagamento na hora da chegada, na frente de um evento, num clube famoso de Belém, e eu solicitei do flanelinha a identidade dele, pelo menos para saber o nome, para ter alguma coisa, algum parâmetro para recorrer, se houver necessidade. E ele se negou a oferecer a identidade, se negou a fornecer e forneceu somente o apelido. Isso significa que, como quem não deve e não teme, significa que, certamente, aquela pessoa ali tinha algum problema com a justiça e era algum problema sério. Então, não deve, evidentemente, o proprietário do veículo ser agressivo a ponto de também ser descortês e chamar um prejuízo futuro para o seu veículo. Mas, não pode ser obrigado, não pode ser constrangido a pagar, porque isso é crime, isso já é uma desfiguração e a justiça, ela sempre segue no caminho da transfiguração, sempre segue no caminho do que é certo, do que é legal. E, certamente, a justiça não apoia atitudes como obrigar as pessoas a aceitar o meu serviço em nenhum campo. Não seria na flanelinha que seria obrigatório. Então, nesse momento, o proprietário de automóvel, ele deve dizer, não, não quero... Não, não desejo, vou voltar rápido, vou ficar por perto, eu mesmo estaria olhando e pronto. e destratar, quer dizer, não contratar, não firmar o contrato para que não haja uma prestação futura de pagamento. Mas agora, e a implantação daquelas famosas zonas azuis, é legal? Isso procede? O poder público pode explorar? Eu entendo, legal é porque a lei, assim, pode o determinar. Mas eu entendo, é discutível a questão da zona azul e nós já tivemos uma experiência aqui em Belém. Para mim, se eu estou pagando o estacionamento na zona azul, o poder público é responsável pelo meu veículo. Se for roubado, ele vai me dar outro. Essa história de dizer, não, você está pagando, mas eu não sou responsável, não existe isso. Se existe uma prestação de serviço, há que ter a responsabilidade por esse serviço. Então, aqui em Belém, essa zona azul não pegou, a verdade é essa. É extremamente impopular. Parece, fica parecendo que cobram duas vezes da gente, porque cobram imposto para manter a rua, depois cobram pela utilização da rua, da rua. E isto, evidentemente, é errado. O que não dá é o poder público cobrar para não oferecer serviço nenhum, porque aí é enriquecimento ilícito. Ou então ele terceirizar para uma empresa cobrar para não oferecer absolutamente nenhum serviço. Então, na verdade, a zona azul é meio estranha aqui em Belém, porque ninguém diz exatamente o que é que é e ninguém diz exatamente para o que é que serve. A última vez que foi implantada, se prestou a favorecer alguns proprietários de lojas que tinham sempre ali na frente da sua loja, no entorno da sua loja, vagas para os carros dos seus clientes. Evidentemente, o interesse público é muito superior ao interesse privado. É porque nessa época aqui em Belém, o interesse privado, por vezes, sobrepunha o interesse público de forma absolutamente inconstitucional. E deixou marcas até hoje. Se você andar ali, caminhar ao lado do shopping, pela rua que tem naquele shopping da DOC, a saída da garagem do shopping é na rua. A rua é estreitada para garantir a fluidez da saída da garagem. Ou seja, o interesse privado, ele se sobrepõe ao interesse público. Isso é remanescente da mesma época aqui em Belém, mas graças a Deus já superado essa época. E a gente vê isso muito em bares e restaurantes que delimitam aquele espaço em frente, esses estabelecimentos, para justamente a não utilização das pessoas que circulam. É absolutamente ilegal bloquear o espaço público, proibir que as pessoas utilizem o espaço público para que seja utilizado pelos meus clientes com primazia ou por mim, com primazia. E isso chega a ser um constrangimento capitulado no artigo 146 do Código Penal, que é o crime de constrangimento ilegal. Eu não posso obrigar a pessoa a deixar de fazer aquilo que ela pode fazer só porque eu quero. Só o que pode obrigar a gente a fazer ou deixar de fazer é a lei, a se determina a Constituição. Nós temos uma pergunta aqui de uma pessoa que não se identificou, mas diz assim, que quando o problema é com o vizinho que teima em estacionar na frente de uma casa que tem carro, também o que fazer? Olha, se a casa não tem garagem, o vizinho pode estacionar porque é rua. E o carro da frente da casa pode estacionar em qualquer outro lugar, inclusive na frente da casa do vizinho. Isto aí é uma questão normal. Na rua, o espaço é de todos igualmente. Agora, se esta casa que tem carro também tem garagem, a situação é outra coisa. E a garagem não pode ser obstada. Caso seja obstada, deve ser acionada a CEMOB para remover o veículo para o seu pátio. E agora nós vamos para algumas perguntas que chegaram dos programas anteriores. Tem aqui a Nazaré Ramos, que ela não faz uma pergunta do bairro do Souza. Ela diz que agradece a ajuda do doutor Paulo Barradas quanto às orientações que deu sobre um plano de saúde que cobria uma cirurgia que ela ia fazer da medula óssea. Ela fez tudo o que foi orientado, procurou o Ministério Público, que obrigou a prestadora de serviço de saúde a cobrir a despesa. Que bom, né? É para isso que a gente está aqui, é para mudar a vida das pessoas para melhor. Ok. Tem também a Roseli Lucas de Araújo. Ela pergunta, por que na nota do supermercado, são outras perguntas não pertinentes ao tema, por que na nota do supermercado diz que não troca produto e eu já comprei produto vencido e não foi trocado? A nota do supermercado, nem olhe para a nota do supermercado. O que vale é a lei. A lei diz que nós pagamos por produtos perfeitos. Se o produto não veio perfeito, o fornecedor tem que trocar, independentemente do que ele escreve na sua notinha, escreve na parede, escreve em qualquer lugar. Isso é problema dele. Vale a lei, ponto final. A Maria das Neves pergunta o seguinte. Devido a um feriado que aconteceu, ela recebeu após o quinto dia útil e teve várias despesas, né? E que foram pagos todos com juros. O que fazer? Após o quinto dia útil, já é salvo se isso for a data normal de pagamento dela. Por exemplo, se ela for quinzena lista ou semanalista. Após o quinto dia útil, para o mensalista, isso já é vedado pela legislação. E ela deve buscar o sindicato dela para reaver essas perdas. Até porque a perda certamente não foi só dela. Caso não tenha sindicato, deve buscar a superintendência regional do trabalho, que deve fazer uma verificação e uma fiscalização na empresa para saber o que foi que houve e a cobertura dos eventuais danos. Tem mais um aqui. O Pedro Valdemir pergunta. Ele quer saber como fazer para agilizar um processo na justiça que tem a mais de um ano. Pedro, a duração razoável dos processos judiciais é uma garantia constitucional de todos nós, no artigo 5º, inciso 76, salvo o melhor juízo. Ocorre que na prática isso não acontece. Ocorre que na prática a justiça tem poucas varas, poucos juízes, e aí quem sofre é o cidadão que está buscando a prestação jurisdicional do Estado para garantir o seu direito pessoal, o que já está garantido na lei. A minha sugestão, fique em contato permanente com o seu advogado e que o seu advogado certamente cobrará do juízo a agilidade constitucional que você merece como qualquer cidadão. Obrigado, doutor Paulo. Então na próxima quarta-feira estamos de novo aqui. Se Deus quiser. Você pode participar com a gente pelo 4006-9211 e enviar suas perguntas que o doutor Paulo Barradas com certeza vai fazer a sua orientação. E agora você acompanha a previsão do tempo. O tempo fica nublado e com pancadas de chuva em Belém. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 27 graus. Em São Domingos do Capim, no Pará, o tempo fica encoberto e com pancadas de chuvas isoladas. A mínima é de 24 graus e a máxima chega a 27. E em Nova Timboteua, também no Pará, o tempo fica encoberto e com pancadas de chuva. A mínima é de 24 e a máxima 28 graus. E para quem gosta de teatro e literatura, na próxima sexta-feira será lançado em Belém o livro Peças Teatrais de Nazareno Tourinho. A obra reúne 14 obras do jornalista, dramaturgo e escritor. E foi organizado pela professora Bené Martins do Instituto de Ciências da Arte da Universidade Federal do Pará. O evento será na sede da Academia Paraense de Letras, no bairro da Campina, às 18h. Nazareno Tourinho nasceu em Belém em 1934, já escreveu diversas peças teatrais e é membro da Academia Paraense de Letras desde 1969. Grupos, artistas e movimentos culturais do Amapá podem se inscrever até o dia 31 de março para a nona aldeia Sesc Povos da Floresta, que acontecerá entre os dias 26 e 30 de maio. O evento vai contemplar música, literatura, teatro, dança e artes visuais. A seleção de 40 grupos será feita por uma comissão especializada e a divulgação acontecerá no dia 11 de abril no site da instituição e nas sedes do serviço em Macapá. Hoje são muitos os produtos que utilizam corantes. Normalmente, eles são artificiais e prejudicam a saúde provocando alergia. E a Universidade Federal do Pará desenvolve pesquisas que visam aumentar a produção de corantes naturais. De toda a percepção corporal humana, 87% é captada pela visão. Ao ir a supermercados e feiras, por exemplo, o consumidor busca escolher o alimento que melhor lhe agrade visualmente. Diante disso, o setor alimentício se preocupa com a aplicação de cores em seus produtos. Mas o uso de corantes artificiais é prejudicial à saúde. Em vista disso, a Universidade Federal do Pará desenvolve pesquisas com corantes naturais. As pesquisas da Universidade com corantes naturais, elas visam principalmente a substituição dos corantes artificiais pelos corantes provenientes de plantas, principalmente no segmento de cosméticos, alimentos e fármacos. Muitos dos corantes artificiais utilizados no Brasil já foram abolidos de outros países, como os Estados Unidos. Hoje, é mais vantajoso para a saúde o uso de corantes naturais. São muitas as diferenças entre corantes artificiais e corantes naturais. Uma delas é de que os corantes artificiais provocam alergias. Já nos corantes naturais, a toxicidade é muito baixa e essa é apenas uma das vantagens dos corantes naturais. Eles provêm da natureza e por isso não causam problemas ao ser humano, como por exemplo, alergia, que os corantes artificiais, a maioria, causam. Então, nós temos ainda no Brasil oito corantes artificiais, que são amplamente empregados na indústria alimentícia, fármacos e cosméticos. E essas pesquisas visam a possibilidade desses corantes serem substituídos paulatinamente pelos corantes naturais. Hoje, corantes feitos a base de pitaiá e genipapo são testados pela UFPA. Por falta de produção, os corantes naturais se tornam mais caros, mesmo sendo menos agressivos à saúde. Falta para viabilizar a produção, maior incentivo e instrumentos. Por falta de investimento na área de agricultura, os corantes naturais têm desvantagem de serem um pouco ainda mais caros, cerca de duas a três vezes mais caros dos corantes artificiais, devido justamente a esses problemas de extração, sazonalidade, variedades dos corantes naturais que precisam realmente ser extraídos de maneira correta para não haver muita diferença entre uma partida de produção e outra. Nós estamos trabalhando em estudo de estabilidade, principalmente térmica e de fotodegradação, com alguns antioxidantes que visam a manutenção da cor dos corantes naturais e com isso poder ser aplicado nesses produtos já mencionados. E agora vamos falar de arte. Amanhã a ópera, aliás, hoje e amanhã, a ópera Latraviata, do italiano Giuseppe Verdi, será apresentada por atores da Fundação Carlos Gomes no Teatro da Paz em Belém. Baseado na peça teatral A Dama das Camélias, do escritor francês Alexandre Dumas Filho, o espetáculo mistura a linguagem da música erudita com a arte audiovisual. A ópera tem 37 pessoas no elenco, todos paraenses, entre cantores, regentes e equipe técnica. A protagonista da ópera é a soprano, Johnny Colares, e a regência é do pianista Paulo José Campos de Melo. O espetáculo começa às 8 horas da noite e a entrada é gratuita. Um espaço exuberante que mantém o homem em contato direto com a natureza. O Mangal das Garças possui 40 mil metros quadrados e abriga cerca de 550 animais. Por ano, o Mangal recebe muitos visitantes. Localizado às margens do Rio Guamá, o Mangal das Garças é um espaço atraente. Revitalizado em 2005, o parque coloca o homem em contato com a natureza, ensinando uma importante lição, a preservação ambiental. Esta era uma área alagada que foi cedida pela Marinha para a construção do Mangal das Garças. O espaço tem 40 mil metros quadrados e recebe por ano cerca de 280 mil visitantes. O parque, os zoológicos em si, são muito importantes para a questão de educação ambiental. E também reprodução de espécies, manutenção de animais que foram apreendidos de Ibama, animais que precisam de reabilitação, bem como reprodução de espécies ameaçadas de extinção. O Mangal das Garças abriga principalmente aves e répteis. No plantel, existem 60 espécies e cerca de 550 animais. Há também a presença de animais livres que, quando se somam aos habitantes do Mangal, aumentam essa população para mil indivíduos. Para manter o bem-estar de toda essa turma, existe um cuidado especial. Aqui nós temos um apoio técnico diário de um veterinário, de um biólogo, uma equipe composta por sete tratadores, um manejo nutricional adequado, uma alimentação balanceada, avaliação clínica e a ambientação desses animais para uma melhor qualidade e bem-estar. Em junho deste ano, o Mangal das Garças entrou para a rede brasileira de jardins zoobotânicos. Para efetivar essa nomenclatura, basta realizar uma lista da flora presente nesse espaço. Assim como já foi feito um levantamento da fauna, e nós constatamos que temos, em média, 50 espécies e 500 indivíduos, fora os de vida livre, que totaliza quase mil animais, está sendo agora feito um levantamento também da flora, para que o Mangal possa ser titulado como um parque zoobotânico. Um espaço aberto ao público. Aqui, os animais andam livres e o meio ambiente agrada todos os sentidos humanos. Isso tudo está acessível e só pede em troca uma coisa, o cuidado com a natureza. Após feito o levantamento, o inventário, isso vai ser muito importante também para a educação ambiental, para assim como as pessoas já conhecem as espécies da nossa fauna, que compõem aqui o parque, vão conhecer também a flora. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Tchau! 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 Tchau!